Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês Partidinha com o jogar 3 estrelas Que levou a gente até a lendária 3 E aí? Será que deu certo nesse jogo? Galera, antes do vídeo não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Amassamos o cara, velho Mano, olha isso aqui, velho Não, mano Saideira pro Tober, pô, por favor Pô, passei de choro Muito item de front pra bicho de choro Queria pegar isso aqui, velho Mas isso aqui não combina com o choro, né? Entre isso e isso, acho que eu prefiro o Demacia Ninguém está com o monte de choro ainda Centelha 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 sobre a espada não é ruim Quer dizer, é ruim, né? Porque Errou Esse é o melhor argumento do jogo, na minha opinião Um dos melhores, mas eu não posso pegar ele de primeiro Cara, eu acho que eu vou de setor, velho Botafé Eu jogo a simplicidade do jogo E low hollow Cara, eu queria perder, velho Eu não contabilizei se dava pra eu fazer gold, tá ligado? Aqui eu fui lego Mas não dava não, né? Então se eu... Dava sim, pô Era só vender a Hexai, pô Fui lego Fui lego pra caralho Não salvei Tudo bem, tudo bem Acontece Um round de tapado Aceito Aceito Tá, eu aceito pra caralho Vamos lá Isso aqui tem que sair Isso aqui tem que sair Isso aqui tem que sair E aí Eu acho que eu vou vender o Renekton, velho Eu só vou pra show 3 aqui, tá ligado? Matei uma peça ainda, pô Se pá aqui o certo era fazer o contrário Era vender a Hexai e segurar o Renekton Ó Porque no mundo normal O que demora a retar o show O Renekton é a segunda opção, pô Esse cara ali vai fuder minha streak, pô Paralho Ele não enfrenta o cara Esse tá fraco Foi bom, então Nossa, meu time tá agrando peça diferente, pô Vai tomar no cu Que bando de time pateta A gente tá jogando com o Borde Forte aqui Salvando vida pra caralho, velho Essa beira de show não precisa de streak, pô Já tenho quase todos Cara, o mais interessante, mano É que esse cara tem 94 de vida, pô Essa que é a maior loucura da história da humanidade O cara tem 90 graus de vida Com aquele Borde ali Cuidado chutado do jogo passado, velho Agora eu tenho que fazer tudo pra perder Cara, eu não enfrentei o cara, velho Mais que ódio, velho Mais que ódio, velho Cara, eu sem brincadeira Eu perdi uns 20 de vida Porque esse cara tinha pouca peça no Borde E eu ganharia a dele se eu deixasse tudo 2 Eu teria uns... Eu teria... Não, 20 é exagero Mas eu teria uns 74 aqui Mais ou menos Pelo menos eu bati o show A gente tem um jogo, tá ligado? Agora Fica a dúvida Eu acho que eu não rolé por nada, velho Eu sou o U, pô Porque... Eu não tenho nada, pô Tá ligado? Falta muita Cássica Muito Renek Fica muito tudo Caralho Quanto Gold, velho E agora Com esse Gold A história muda? Cara, eu acho que é leve, irmão Não faz sentido, mano Procurar a peça que eu nem tenho Falta muito, pô Eu vou dar leve, eu vou dar leve Não faz sentido, não faz sentido, pô Pô, eu subo o Live muito rápido Com esse Gold, pô E não foi ruim o Hold Down, né? Porque o cara não saiu cheio de upgrade Eu posso fazer capa de fogo no show E retirar dele depois É que se mim que capa de fogo É dois itens da bis Tomar no cu, pô É preciso de um argumento de borde, velho Nossa, fodei Vou ter que pegar isso aqui, velho Cara, vê só Querido jogo Eu não tenho nenhuma peça de custo 3 Pra você me oferecer Essa porcaria que você tá me oferecendo, velho Nenhuma porra Literalmente eu não tinha nenhuma porra Ah, eu vou fazer tudo Tentar jogar pra cima E depois eu refazio Ajeitos de pendê-lo É o jeito Eu não quero isso Eu não quero isso Eu não quero isso Eu não quero isso Eu preciso de um argumento de borde Insano no último, velho Eu tenho 4 Brawler Redenção Tá bom, né? Eles dão uma redenção aqui E já atiram os dois itens Passam com o Renekton E já atiram o Renekton está bom assim eu passo o brilho de último seja uma lá é uma nice mas acho que é show jim para backline Acho que é showzinho, velho. Tirar o mod da casa da mod dos caras também. Level Malzahar. Falta uma caixa. Esse cara está lá. Esse cara está lá. O meu caçadinho morreu, velho. Ah, pô, eu tenho que deixar o caçadinho protegido. Seju. Seju. Seju aqui, vai. É que só eu tenho que ir por três, hein? Eu não? Tem que proteger esse caçadinho. Não faz sentido eu matar a minha capa de fogo. Será que eu não faço isso aqui ainda não, né? Acho que o caçadinho é melhor. Esse René que eu não preciso segurar, ele não está segurando o item, né? Não. Atalho é uma mordeca. Ele está vivo. Só o show up aí. Olha o Brawler. Só daqui o seis eu preciso do Sion, não é muito difícil. Não é o best, I am. Não é o cão. Não é o cão. Não é o cão. O cão é o cão. Esse aqui eu não quero, ninguém quer Sona, os cara da Kiana vai me macetar, né? E ora, eu não acho que eu venho da Fiora ainda, eu caçadinho Tana ainda, eu Tana Eu Tana errado, na boca da Fiora eu to pro lado Boa, boa, meu time jogou bem Tô 10 Cara, eu tô 10, eu tenho muito gojo Deixa que te destruam ou torne-se algo maior Não tô 10, não tô 10 aqui Não é não? Level 9, roleta pro Saiyan 2 Level 10 GG Declar o Show O Lobby tá muito AD, velho Mas eu não vou ter AD, né? É melhor fechar a Bid do Show Eu não quero mais Mausaha Eu não quero mais Rek'Sai Eu dei um Level 5 que não dá essa energia, né? Era melhor dar esse do Shen, dava duas Nossa, meu time é bom! Saiyan! Vai! É isso Tira aí, você não lembra mais disso Tira aí, você não lembra mais disso Tá? Tira aí, esse Rise, é melee Olha esse Rise, esse Rise, melee Olha o Rise O X, melee Ele tem duas Mano A range do Ryze não é 4? A range do Ryze não é 4, chat? Não Tudo bem que é por causa do portal Mas aonde que tá escrito, pô? Oxe, mano Que viagem da porra, velho Escador 9 aqui Ah, vou lançar o 9 O cara que se foda E quem é que eu desço? Ninguém? Essa aqui, dupla sinergia Nossa, 4 sinergia, pô Não tem como ser 4, né? Porque só tem 3 Mas tripla sinergia Ah, eu não gostei não Desse Ryze, pô Eu tirei o Silco pra descer o Ryze Porque eu justamente achei Que ele ia ficar lá de trás, pô Ô Saiyan O que que tu foi fazendo Na porra do escanteio Filha da puta Mas Saiyan tá bêbado Demitido Demitido Tomando um cu, pô Demitido Eita, o GP não precisava demitir, pô Se pá que aquele Ryze era bom Mas acho que a área é melhor, velho Caralho, todo mundo Mano, eu já esfritei umas 4 fioras Só nesse estágio Pô, que porra é essa? Tá todo mundo de fiora no lobby Fica tomando então, irmão Finalmente meteu lá Me ajudou bastante Dá ali, querido Fique bom, mano Fique feliz, velho Só queria ir pro meu level 10 aqui Coisas leves, velho Eu só vou level 10 Quando eu bater uma lendária 2 Ou eu vou level 10 já E a lendária vem natural no free roll Ah, eu perdi Eu perdi de vender a caixa ali Caralho, a lendária vem no free roll Número 1 Eu tava, eu tava, eu tava sentindo Sai, Joani Passa aí Eu tô, eu tô curioso pra saber o quanto que essa caixa pé é fake Ah, acho que é muito fake Ó, Shurima pra um Renekton 2 sem item Sem emanador, né, antes tinha E Noxus 2, tá ligado Tipo, é muito fake É Atrox, pô Tô comendo, ah, eu tô comendo merda aqui Caralho Caralho, bugou toda a minha tela Ô, Ari, você tá no time do Do, do, do Daquele Ryze lá, não? Mano, não é possível Se eu perder se for uma feira no level 7 Acho que eu ia ficar bem puto, velho É, é Bebel? Que bosta, velho Que bosta, velho Não tem que ser, pô Tem que ser melhor Porra, não teria caixa pé, a magra A gente tá 10 A gente tá 10 Eu tô só, eu tô só comprando free roll Ah, é porque na realidade Se for Bebel Não é canhão, né Tá Tudo bem, Tom Vai tomar no cu Caralho Que porra é essa? Não, pô O Mortidog trollou muito ali Que porra é essa, velho Cara, nem tem aniquilador pra descer, pô Eu tô achando que esse pack eu ainda perco pra aquele cara do Dos assassins Porque ele, ela, ela, ele estoura a área Assim, perco agora, né Daqui a pouco não Se a Zix for morder, é que é insano, velho É, esse aniquilador é fake Eu não vou botar, não Ei, chat, é ela, hein É ela, hein Deslorou ela, hein Caralho, velho O tamanho disso, pô Eu não quero o GP, cara Eu não quero isso Eita, a cara vai entrar no meu scary Anda pra cá, tio, anda pra cá Boa, o Simon veio em salvamento Meu Deus É a melhor piora do mundo, pô Eu tomei o round da melhor piora do mundo, velho Contra a melhor piora do mundo Não posso fazer nada Ah, eu não queria morder a Kaiser Três, pô Queria Mulher três Ó, seis Brawler no tiro Seria Belvete e isso Próximo rádio eu vou Próximo rádio eu vou, né Vai, hein Louro Nham, nham Opa, vai, dois Deixe que te destrua Ou torne-se algo maior Nossa, ganhei um Void ainda de Brinji Que bosta isso aqui, velho Toma aí, sniper Ei Volta, volta, volta a Mordeca, pô Belvete e lixo Puta que pariu Ele não tem o dinheiro, velho Pro Zerig Johnson aqui Caralho, mano Tava muito melhor o outro boneco, pô Bizarro Vamos lá Ok Vamos lá Cara, eu tô indignado Como a Belvex foi dar um grade no meu board Tipo assim, não foi downgrade pouco não Foi muito downgrade Eu devia ter saído de casa há muito tempo Eu devia ter saído de casa há muito tempo Cara, eu vou tankar uma Sabe por quê? Não vai dar tempo de eu zerar mais Fudeu, não deu tempo Eu fui pão aqui Calma galera, não é assim Eu não sou o Toddy que tem 20 anos Porra Cara, minha área nem eu tô Eu tô Boa Caralho Ah mano, eu não vou vender não Eu ganhei um round Ah não, cara Eu não vou vender não Não vai dar tempo Eu sou ruim Calma lá No PVE eu vendo Cara, eu joguei o time pra frente da Fiora Fudeu A Fiora vai matar minha área Eu vou morrer Com Ah cara, morri Tá, não morri Calma Agora eu tô vendo, cara Aprendi com o Toddy E fazer lendária 3, porra Tá, eu vou vender já agora Porque senão eu não vou conseguir, velho Batalha Sim Ih, caralho Ziquei, ziquei, ziquei Foi bom me soltar um pouco Tô indo Cara, eu não devia tá com medo Mas eu tô Não devia tá com medo Mas eu tô Ah, dá FF aí, irmão Que carapão, velho Que cara Canalha, velho O cara usa o nick Do VCLF E ainda dá Dá FF mesmo, ó Tá tomando